Neste vídeo vou dar-vos diversos exemplos de equações de segundo grau que têm uma forma especial. Na verdade, são uma espécie de aquecimento para o próximo vídeo, onde iremos ver como completar o quadrado. Já vou mostrar-vos do que estou a falar. Digamos que tenho 4x mais 1 ao quadrado menos 8 igual a zero. Com base em tudo o que fizemos até agora, devem estar a sentir-se tentados em multiplicar isto, depois subtrair 8 à constante que temos aqui e, de seguida, tentar fatorizá-la. E, como sabem, ficariam com x menos qualquer coisa a multiplicar por x menos outra coisa, que seria igual a zero. Depois diriam que uma destas deve ser igual a zero, por isso x poderia ser isto ou aquilo. Mas desta vez não vamos fazer isso. Talvez vejam esta nova forma como algo interessante. Podemos resolver isto aqui sem a fatorização. Mas como fazemos isto? Bem, o que acontece se passarmos o 8 para o lado direito desta equação? Então, o lado esquerdo desta equação torna-se 4x mais 1 ao quadrado. O lado direito fica apenas mais 8. Agora, o que podemos fazer em ambos os lados desta equação? Esta resolução de equações é bastante convencional. Não é nada complicada. Podemos calcular a raiz quadrada em ambos os lados desta equação. Podemos tirar a raiz quadrada. Portanto, 4x mais 1, estou a tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Do lado esquerdo temos raiz quadrada de um número ao quadrado. E isso é igual ao próprio número quando ele é positivo. Ou igual ao seu simétrico quando ele é negativo. Como aqui o 4x mais 1 tanto pode ser positivo como negativo, ficamos com 4x mais 1 igual à raiz quadrada de 8. Ou igual a menos a raiz quadrada de 8. Em vez de 8, vamos escrever 8 como 4 vezes 2. Todos sabemos que isto é o mesmo que 8. Então, ficamos com 4x mais 1 igual a... Podemos compor o 4 em fatores ou pensar que a raiz quadrada de 4 é 2. É igual a mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Certo? A raiz quadrada de 4 vezes 2 é o mesmo do que a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2, mais ou menos a raiz quadrada de 4, que é 2. Agora, isto pode parecer uma equação bizarra, com este mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Mas não é, na verdade. Temos aqui dois números e estamos a tentar resolver estas duas equações em simultâneo. Podemos escrever isto como 4x mais 1 igual a 2 raiz quadrada de 2, ou 4x mais 1 igual a menos 2, a multiplicar pela raiz quadrada de 2. Esta proposição aqui é equivalente a esta, pois temos este sinal de mais ou menos, que na prática representa um ou. Mas vamos resolvê-las em simultâneo. Se passarmos 1 para o lado direito, com que ficamos? Do lado esquerdo ficamos apenas com 4x. Do lado direito não podemos fazer as contas, quer dizer, só de calculadora, mas vou deixar como menos 1 mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. 4x é igual a isto. Se fizéssemos aqui como duas equações em separado, a ideia era exatamente a mesma. Tínhamos que subtrair o 1 no lado direito da equação, ficaríamos com 4x igual a menos 1 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2. Nesta equação, subtraímos o 1 no lado direito, e 4x igual a menos 1 menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Esta proposição aqui é exatamente equivalente a estas duas proposições. Agora, último passo. Temos apenas de dividir ambos os lados por 4. Vamos dividir ambos os lados por 4 e ficamos com x igual a menos 1 mais ou menos 2 vezes a raiz quadrada de 2. Tudo sobre 4. Agora, esta expressão aqui é completamente equivalente à divisão de cada um destes por 4. Ficamos com x igual a menos 1 mais 2 vezes a raiz quadrada de 2 sobre 4. Esta é uma das soluções. Noutra solução, x igual a menos 1 menos 2 raiz quadrada de 2, tudo sobre 4. Esta expressão e estas duas aqui são equivalentes. Se quiserem, vamos substituir uma destas só para que sintam confiantes que algo tão bizarro como uma destas expressões pode ser uma solução para uma equação tão convencional como esta. Vamos, então, substituir aqui uma destas soluções. 4 vezes x ou 4 vezes menos 1 mais 2 raiz quadrada de 2 sobre 4 mais 1 ao quadrado menos 8 igual a 0. Agora, estes 4 são eliminados. Portanto, ficamos com menos 1 mais 2 raiz quadrada de 2 mais 1 ao quadrado menos 8 igual a 0. Este menos 1 e este mais 1 eliminam-se. Portanto, ficamos com 2 raiz quadrada de 2 ao quadrado menos 8 igual a 0. E depois? O que vamos ter aqui? Bem, quando fazemos a raiz quadrada deste, obtemos 4 vezes 2 menos 8 igual a 0. Que é verdade. 8 menos 8 é igual a 0. Se tentarmos esta aqui, obtemos também uma igualdade verdadeira. Ok, vamos fazer outro como este. Lembrem-se de que estas são fórmulas específicas onde temos raiz quadrada de binómios na nossa expressão. E vamos ver que a fórmula para resolver uma equação de 2º de grau qualquer, a chamada fórmula resolvente, deriva de uma noção como esta, porque podemos transformar qualquer equação de 2º de grau numa equação de 2º de grau deste tipo, com uma coisa ao quadrado igual a outra coisa. Mostraremos isso no outro vídeo mais à frente. Mas agora vamos continuar com o nosso aquecimento para este tema mais geral. Digamos que temos x ao quadrado menos 10x mais 25 igual a 9. Mais uma vez, a nossa tentação, e não é uma tentação má, seria passar este 9 para o lado esquerdo, de forma a ficarmos com um 0 do lado direito. Mas antes de fazermos isso, deem aqui uma olhada. Será que isto é um quadrado perfeito de um binómio? E constatamos que, bem, quando multiplicamos dois números, ficamos com 25, e quando o somo fica com menos 10, esperemos que menos 5 vos salte à vista. Esta expressão aqui é x menos 5 a multiplicar por x menos 5. Assim, do lado esquerdo, temos x menos 5 ao quadrado. E do lado direito, temos ainda o 9. Gostaria mesmo de dar ênfase a isto. Não quero que isto destrua todo o treino que já tenha de compor em fatores. Só podemos fazer isto quando temos um quadrado perfeito. Tivermos algo como x menos 3 a multiplicar por x menos 4, e isso fosse igual a 9, seria um beco sem saída. Não seríamos capazes de fazer nada de construtivo com isso. Só por termos aqui um quadrado perfeito, é que podemos dizer que x menos 5 ao quadrado é igual a 9, e podemos tirar a raiz quadrada de ambos os lados. Assim, podemos dizer que x menos 5 é igual a mais ou menos 3. Agora, passamos este 5 para o lado direito, a somar, e ficamos com x igual a 5 mais ou menos 3. Ou x é igual a... Quanto é 5 mais 3? Bem, x pode ser igual a 8. Ou x pode ser igual a 5 menos 3, x igual a 2. Agora, podíamos ter resolvido esta equação. Esta equação quadrática, do modo tradicional, do modo que temos tendência a fazer. O que acontece se subtrairmos 9 ao primeiro termo desta equação? Ficamos com x ao quadrado menos 10x. Quanto é 25 menos 9? 25 menos 9 é 16, e isso seria igual a 0. E aqui teríamos um problema tradicional de fatorização, do mesmo género que vimos nos últimos vídeos. Quais são os dois números que, quando multiplicados, obtemos 16, e quando os somamos, obtemos menos 10? Bem, e talvez menos 8 e menos 2 vos venham logo à memória. Então, obtemos x menos 8 a multiplicar por x menos 2 igual a 0. Portanto, x pode ser igual a 8, ou x pode ser igual a 2. É isto que é divertido na álgebra. Podemos resolver problemas de duas maneiras diferentes, mas desde que façamos de uma forma que seja válida em álgebra, não obteremos respostas diferentes. Se reconhecermos isto, esta é a forma mais fácil, pois não temos de fazer aquele pequeno jogo na cabeça do género, ou quando são dois números que, ao multiplicarmos, obtemos 16, e quando os somamos, obtemos menos 10? Aqui podemos dizer apenas, ok, aqui temos x menos 5. Bem, acho que temos de fazer na mesma. Temos sempre de dizer que 5 vezes 5 é 25, e menos 10 é menos 5 mais 5. Portanto, retiro o que disse. Ainda assim, temos de fazer aquele pequeno jogo da cabeça. De qualquer forma, é muito mais fácil, porque os dois números são iguais. Então, vamos fazer outro. Ok. Vamos fazer mais um destes, de forma a entrarmos mesmo na onda desta matéria. Digamos que temos x² mais 18x mais 81 igual a 1. Mais uma vez, podemos resolver isto de duas maneiras. Podemos subtrair este 1 ao lado esquerdo, ou podemos admitir que isto é um x mais 9, a multiplicar por x mais 9. Este aqui, 9 vezes 9 é 81, 9 mais 9 é 18. Assim, podemos escrever a nossa equação como x mais 9 ao quadrado igual a 1. Tiramos a raiz quadrada de ambos os lados, e obtemos x mais 9 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1, que é apenas 1. Portanto, x é igual a, passamos o 9 para o lado direito, a subtrair, menos 9 mais ou menos 1, e isto quer dizer que x pode ser igual a menos 9 mais 1, que é menos 8, ou x pode ser igual a menos 9 menos 1, que é menos 10. Mais uma vez, poderíamos ter feito isto da forma tradicional. Podíamos ter passado 1 para o lado esquerdo a subtrair, e obteríamos x² mais 18x mais 80 igual a 0. Agora estão a pensar. Claro! 8 vezes 10 é 80. 8 mais 10 é 18, e por isso ficávamos com x mais 8 vezes x mais 10, que é igual a 0. E depois x pode ser igual a menos 8, ou x pode ser igual a menos 10. Foi um bom começo. Acho que agora estamos prontos para abordar o tema completar o quadrado. Já vamos ver isso. E aí E aí E aí